Quando ouvi Tua voz Pude então responder ao Teu amor, Senhor Pela cruz me chamou, Seu amor me atraiu Rendido estou, Senhor Rendido ao Teu amor E não importa se eu suba as altas alturas Ainda que eu desça para as sepulturas Eu sei, voz me guiar Tua mão vai me guiar Vamos adorar o nome Dele esta noite, vamos adorar Oh, Tu és maravilhoso, Senhor Quando ouvi Tua voz Tua voz Pude então responder ao Teu amor, Senhor Pela cruz me chamou, Seu amor, Seu amor Me atraiu Rendido estou, Senhor Rendido ao Teu amor E não importa E não importa se eu suba as altas alturas Ainda que eu desça para as sepulturas Eu sei Eu sei, voz me guiar Tua mão vai me guiar Aleluia 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 Poderoso Deus Aleluia 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 Só Tu és Deus Aleluia Te adoramos neste lugar, Senhor Seja exaltado, Senhor Seja adorado, Senhor Receba o nosso amor Receba a nossa adoração, Senhor Recebe tudo Recebe Recebe, Senhor Recebe, Senhor Nosso amor Recebe Aleluia 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 Poderoso Deus Aleluia 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 Aleluia, só Tu és Deus. Vamos aplaudir o Senhor.